Eu vou usar aqui essa massa pronta de bolo, que só é para colocar uns 3 ingredientes nessa massa, vamos fazer diferente. 3 ovos, do jeito que está na embalagem descrito, o leite 120 ml, e a manteiga, vamos misturar bem aqui esses ingredientes na massa, aproveita e deixa seu like, eu untei e farinhei a panela de pressão, vamos colocar aqui essa massa, ficou muito gostoso esse bolo de laranja, maravilhoso e bem fofinho. Aqui eu vou colocar mais uma grade em cima da outra, vamos colocar aqui a panela de pressão, vamos ligar o fogo, fogo baixo, vamos tampar a panela e deixar por 10 minutos assim que chear. Olha só como ficou gente, o bolo, maravilhoso, eu vou tirar para vocês verem. Veja só, ficou fofinho, cresceu e o cheiro aqui está maravilhoso. Olha só como ficou grande, gente, está bem fofinho. Então se inscreva no canal quem não é inscrito, tá bom, é a primeira vez que vocês estão vendo esse vídeo, se inscreva, ative todas as notificações para vocês receberem todos esses vídeos maravilhosos, que não gasta nada, é só na panela de pressão, rapidinho. E deixa seu like e compartilhe.